O nosso convidado de hoje já se disse ser português, castelhano, catalão, galego, maiorquino, ibizino e até judeu. De facto, com a maior probabilidade, terá nascido em Génova. Mas o que importa realmente é o seu maior feito, a descoberta do continente americano. Minhas senhoras e meus senhores, convosco o grande navegador Cristóvão Colombo. Ai, muito agradável. Cristóvão Colombo, muito boa noite. Muito agradável. Muito obrigado pela sua presença. E se me permite, para acabarmos de vez com esta polémica, eu gostaria que nos tirasse esta dúvida. Se me permite, de onde é Cristóvão Colombo? Onde é que nasceu? Sei lá, onde é que eu nasci. Não me lembro de nada. Eu era tão novo, tinha pai um ano. Lembro-me agora onde é que eu nasci. Pois. Você tem com cada pergunta. Pois. Então, não pode confirmar-nos a sua origem genovesa. Genovesa? Sim. A minha família era toda da Trafaria. Da Trafaria? Eu devo ter nascido na Trafaria. Conhece? Está a ver onde é que é? Por acaso, conheço bem. Mas não me diga que também é da Trafaria. Não. Se calhar ainda é da minha família. A família Colombo. Que éramos imensos. Olha, eram os Colombo de Vaca. Os Colombo de Peru. E você... Espera lá, pelas suas feições... Você, por acaso, não é um bocado porco? Confesso lá. Perdão? Você não é Colombo de Porco? Não. O meu nome é Sousa. Sousa. Colombo de Sousa? Não estou nada a ver. Mas pela sua cara, você deve ser um bocado javardolas. Bom, se me permite, vamos voltar... Tem alma de parcazinha. Vamos voltar às perguntas, se me permite. Vamos embora. Quer dizer que foi um português que descobriu a América? Foi. Foi um primo meu. Um primo seu? Mas então não foi o Cristóvão Colombo? Foi. Que, por acaso, é meu primo. Também se chama Cristóvão Colombo. Mas, desculpe, o senhor não é o grande navegador Cristóvão Colombo? Ó, Vítor, claro que sou o grande navegador Cristóvão Colombo. Mas foi o meu primo que descobriu a América, que, por acaso, também se chamava Cristóvão Colombo. Perdeu-se no mar alto. E foi lá parar. É para ver como é a vida. Pronto. Mas então o Colombo quer dizer... Perdão. O senhor teve que descobrir novamente o caminho? Não. Foram uns índios que me indicaram. Perdão? Uns índios no mar? Não no mar, não. Em Badajoz. Eu estava em Badajoz, num hotel, com uma amiga. E no quarto ao lado estavam uns índios com uns caramelos quaisquer. Que não paravam de fazer barulho. Perdão? Não gostou a... Uns índios americanos. Sim. Estavam no quarto ao lado. Eu tinha ido a Badajoz comprar caramelos. Porque, naquela altura, os caramelos na América eram caríssimos. E eu queria estar com a minha amiga, mas com aquele barulho não me estava a conseguir concentrar. Porque eu sou uma pessoa que me precisa de me concentrar. Sim, sim, sim. De maneira que fui lá protestar, o quarto ao lado, e lá estavam os índios a comer os caramelos. A fazer de barulho. Mas, muito bem. Mas os índios a mastigar caramelos faziam assim tanto barulho? Pois, porque era a tribo toda. Porque era uns 250, tudo. Pois, pois. De maneira que acabámos... Olha, acabámos de pesquisar amigos. Eles até me ofereceram caramelos. Eu não tinha mais nada para oferecer. Ofrecí-lhes a minha amiga. Passámos a noite a comer. Os caramelos? Sim. Pois. Bom. Mas foram esses índios que lhe indicaram o caminho para a América? Sabe, eu há muito tempo que queria ir à América porque o meu primo, como disse, tinha ido para lá e tinha levado a família. E é certo que a família eram parentes afastados, mas eu não os queria ver tão afastados. Sobretudo uma prima minha, a Lola, que eu queria ter muito próxima de mim. Mas, desculpe, estava a contar como é que descobriu o caminho marítimo para a América? Sim, perguntei aos índios em Bandajoz. O chefe voltou-se para mim e disse... Ora, para a América daqui não tem nada a saber. O amigo que está vendo ali aquele sinal, vira ali, segue em frente, vira na segunda à direita, segue até a ver um sapo. Brac, brac. No sapo vira à esquerda e depois a seguir as setas até Lisboa e pergunta onde é o Porto. Está bem. Perdão, e à América? Olha lá, acabei por chegar, mas fiz uma grande volta porque em Lisboa perguntou onde era o Porto e fui parar ao Norte. Está a ver, é? E fiquei a ver navios. E só depois é que apanhei o navio e fui para a América. Pronto, portanto, tinha a intenção de chegar à América quando se fez ao mar. Não ia à procura da Índia? Não, que eu não queria fazer ciúmes à minha mulher, não. De facto, houve uma Índia na minha vida que era a raio de luar. Era uma mulher lindíssima. Eram duas irmãs. Aliás, eu fiquei com a bonita, que era a raio de luar, e o meu primo ficou com a feiosa, que era a raio de azar. Ah. É. Mas era o sonho de muitos homens na altura, o sonho das Índias. Quantos se perderam à procura das Índias? Pois, permita-me, eu sempre pensei que o sonho das Índias fosse por causa das especiarias. E era. Oi, uico. Tinham como as especiarias? O Vítor não sabe que aquelas mulheres eram capazes. Oi, uico, uico. Mas eu, quando fui à América, não fui à procura das Índias. Que essa já sabia onde é que havia de encontrar. Fui à procura do tabaco. Mas, desculpa, já havia tabaco na Europa? Pois, o problema foi esse. Eu disse à minha mulher, ó mulher, vou só ali buscar tabaco. E voltei quase um ano depois. Está a ver? Dei voltas, dei voltas. Só em Cuba é que fui encontrar tabaco. Na Cuba. Ah, senhor, aquilo é que eram os meus belos charutos. Desculpe, charuto? Ah, árvores e árvores de charutos. Está a ver? A perder de vista. As charuteiras. Claro. Que era só estender a mão. Poc. Mas eram só, eram charutos assim. Pois, isso é muito curioso, porque a maior parte das pessoas vão que o Colombo descobriu a América do Norte, mas, pelo que julgo saber, nunca lá esteve. Não, na América do Norte não, é muita agitação, então eu não ia sair de uma cidade para ir para a outra, não é? Já vê. Eu queria ir a qualquer coisa exótica e precisava descansar. Fiz o roteiro turístico que estava na profissão na altura, comecei a ir às Bahamas. Ah, isso é que eu gostei das Bahamas. Já me simpática. Encontrei um primo meu lá, passei por Cuba, onde havia uma comunidade de colombos, depois todos os primos meus, não é? Depois fiz o Cruzeiro das Caraíbas, isso é que eu gostei, onde conheci mais primos, também nas Caraíbas. Enfim, no Novo Mundo é que eu não encontrava primos. É que eu não encontrava. Agora, no resto do mundo era só português por toda a parte. Estava cheio de colombos e migrados da treferia. Pronto. Fale-me agora um pouco das suas viagens. Como é que o colombo se orientava? Bom, orientava-me, não é? Sem ninguém ver. Tinha metido uma pequena no convés, uma rapariga. Minha vizinha lá do... Ia lá me orientando, não é? Pois, mas... Da Serneca, da Caparica. Ah, pois. Então, como é que traçava as rotas? Pelas estrelas. Sempre que estava um bocado desorientado, ia ter que a pequena, fazia-lhe uma abordagem. Recolhíamos o velame. Ela metia as mãos ao timão, não é? Eu içava a bejerrona e levantava a âncora. Ela atracava-me o link quito e eu começava a rodar o cabra estante. Olha, e era até ver estrelas. E quando via as estrelas, era porque já estava orientado. Eu estava convencido que as viagens eram longas, viagens difíceis. Ah, e a primeira, mas aquilo depois arrebitou. Pois, então... O estresse parece ser entrado. Claro, mas diga-me, chegou a ter problemas com piratas... Quem quer dizer com isso? Se chegou a ter algum problema, se foi abordado por algum pirata, se alguma vez foi atacado por navios de piratas. Bem, os piratas tinham todos uma perna de pau. Tinha três, porque era o que mais atacava. Pronto, de qualquer forma... Até fazia o místico. Pois. Veio que o Colombo pensava chegar à Ásia por mar, pelo Ocidente, porque já sabia que a terra era redonda. Pudera. Foi assim que convenceu os reis de Espanha a patrocinar... Isto que não saia daqui, que você saiba que os reis de Espanha eram os totós. Veja lá que os convenci que a América ainda não tinha sido descoberta. E aquilo disse que o Colombo, com um bocadinho de esforço, ainda era capaz de os convencer que a Espanha ainda não tinha sido descoberta. E eles ainda eram capazes de me financiar uma viagem de Madrid para Bavajós. Que estavam colobos? Olha, olha. Eu gostaria de terminar com uma curiosidade. Ah, vamos embora a isso. A história do ovo de Colombo, essa célebre história, é verdadeira? Eu já estava à espera que me fizesse essa pergunta. Exatamente. É porque, pronto, o Cristóvão Colombo mostrou de uma forma extremamente simples que é possível pôr um ovo em pé. E para isso basta partir-lhe a base. É verdade. É, foi bom querer terminar a entrevista assim, porque eu vou passar a explicar. Eu tive uma ideia. Para acabar com esta entrevista. Porque isto de fazer humor é muito difícil. Está. O que é mais difícil são os finais. Pois eu tive uma ideia para este final, que é o autêntico ovo de Colombo. É verdade. Vou precisar é um bocadinho da sua colaboração. Com certeza. Não quero tirar os óculosinhos. Com certeza. Não tem importância. Pois é, aqui dentro. Com certeza. Sim. Portanto. Vire-se ali para a frente. Olha-lhe, olha-lhe fechado. Esta ideia que eu tive é o seguinte. Vou pegar-me aqui no ovinho, se achar. Isso. Respira a fundo. É uma coisa que nunca ninguém fez. Mas que dá imenso resultado de uma rábola. É possível que se comece a fazer. É o autêntico. E dá sempre resultado de câmera. Oh! Cristóvão Colombo! Cristóvão Marcos.